Você já se perguntou quais são os benefícios do chá verde, como que ele vai me ajudar no processo do emagrecimento e vários benefícios em relação à minha saúde? Por que todo mundo fala do tão famoso chá verde? Será que eu posso tomar? Será que eu preciso tomar? Ou quanto que eu devo tomar? Bem, deixa eu inicialmente me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta. Então eu utilizo muito nas minhas dietas a fitoterapia, chás, sucos, shakes, shots, bem. E nós utilizamos sim, o chá verde é protagonista aí das dietas e eu vou te explicar o porquê. E lógico que sim, tem gente que pode utilizar e tem pessoas que não podem utilizar. Mas o que é mais bacana quando nós falamos de fitonutrientes é entender que eles são metabólicos secundários e eles têm o seu poder, ou seja, hoje nós já sabemos que eles têm benefícios terapêuticos, curativos no nosso organismo. E sim, eles são metabólicos secundários porque não são chamados de primário, ou seja, como carboidrato, proteína, gordura, que você sabe que você precisa. Mas o secundário hoje já está provando que é extremamente importante para a sua saúde e verdadeiramente para o seu processo de melhora, para a sua recuperação, para desinchar, para desinflamar o teu organismo. Então, o meu já está aqui, dá licença. Eu vou te contar. Porque eu bebo chá verde praticamente todos os dias e sim, eu coloco chá verde na dieta das minhas pacientes. Não é sempre, é um determinado momento, mas eu coloco principalmente no processo do emagrecimento, tá bom? Então, eu quero que você anote tudo. Se você ainda não pegou o seu caderno, corre, pega aí o seu caderno que vai fazer muito sentido e anota todas as maravilhas, os benefícios que eu trouxe hoje do chá verde e, logicamente, anote também como você vai usar. Primeiramente, vamos entender o que o chá verde tem, que ele é tão importante. O chá verde, o nome científico dele é Camellia Sinensis. Ele pode ser chá branco, chá verde ou chá preto. É a mesma classificação, é a colheita que é diferente, tá? O chá verde é tirado aí no meio, não é tão cedo quanto o chá branco e nem demora tanto para colher quanto o chá preto. Então, a gente tem o chá verde e ele tem, sim, cafeína. O que o chá branco teria menos e o chá preto teria mais. Mas nós temos a cafeína no chá verde também. Só que no chá nós temos teofilina, tá bom? Que é um componente especial das plantas, que também auxilia no processo de desinchar e desinflamar o nosso corpo e nos proporciona energia. No caso do chá verde, dos metabólicos secundários, que são os polifenóis, nós temos uma classe chamada flavonoides, que tem as catequina. Então, pensa assim, metabólicos secundários são os primeiros. Polifenóis, nos polifenóis sai ali o que chamamos de flavonoides e nos flavonoides ali as catequinas. E essas catequinas, elas são muito presentes no chá verde, que é o que dá esse sabor amargo nele e auxilia a desinflamar o teu corpo. Catequina, e sim, ela é rica. Ele é rico nesse caso, nesse processo. E você vai entender como essas catequinas atuam no seu organismo. E por que o chá verde é o queridinho no processo do emagrecimento. Eu trouxe alguns pontos aqui que nós vamos discutir juntas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro benefício, auxilia muito no emagrecimento. É verdade, minha amiga, o chá verde auxilia muito no processo do emagrecimento porque ele desinflama, como nós já falamos, e desincha. E ele auxilia no processo da circulação sanguínea, que daqui a pouco eu já volto um pouquinho. Mas pelo fato dele desinchar, ele tem uma ação diurética muito forte. Todo chá tem ação diurética. Logicamente, o chá verde não é diferente. Mas quando você utiliza o chá verde, você vai perceber que você vai mais ao banheiro, sim. Você faz mais xixi, sim, tá bom? E você desincha o seu corpo. E isso é muito bacana. Fora que o chá verde, ele também auxilia a quebra das células adiposas, liberando lipitina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando a gente toma muito chá verde, nós ficamos um pouco enjoada. É normal. Hoje pela manhã, saí com o meu esposo e levei meu chá verde, que na realidade é esse aqui. Eu tomei um pouco de manhã e guardei um pouquinho pra tarde. Licença de novo. E guardei um pouquinho pra tarde. E aí, na hora que eu estava bebendo ele, nós tínhamos saído de carro, e eu falei pra ele, nossa, eu estou ficando enjoado. O efeito do chá verde está sendo feito agora. Estou sentindo esse efeito agora. Me dá dois minutinhos só pra eu respirar fundo. Respirei, que eu já sabia. Você sabe certinho o enjoo do chá verde. Ele é um enjoo forte, assim, sabe? Mas passa. Não pode ficar a tarde toda. Você não pode ficar com o enjoo três dias seguidos. Não é normal. É tipo dois minutinhos mesmo, depois que você começa a fazer aí o uso. Respira, melhora, beleza, tá bom? Então, além de ser super diurético, então ajuda no processo de emagrecimento, ele também dá muita saciedade, porque quebra a célula adiposa. Segundo ponto que eu trouxe aqui pra nós, ele previne o envelhecimento. Então, ele tem uma ação anti-envelhecimento, que a gente fala que é o rejuvenescimento, né? Ou seja, se você tem 50, poxa, parecia com 45, 47, 43, não é muito bom. Ninguém tá falando que é uma pílula que você vai parecer com 20 anos. Não é isso que eu tô te dizendo. Mas ter 50 anos e ficar parecendo 60, 65, não é legal. Nós não queremos isso. Nós queremos parecer um pouco mais jovem do que nós somos e com mais disposição. Então, devido às catequinas, que são super antioxidantes, auxiliam a diminuir os radicais livres que tem no teu corpo, tá bom? Ou seja, as toxinas, libera, né? Manda embora essas toxinas, ela vai ter um poder antioxidante. Quando a gente fala de poder antioxidante, normalmente é um anti-envelhecimento muito poderoso. E nós queremos isso também. Então, sim, gente, o chá verde tem um anti-envelhecimento maravilhoso. E nós gostamos desse processo dele, tá bom? E o que nós também podemos falar do chá verde, além de ele diminuir essa flacidez, rugas, né? Então, ele vai ativar o colágeno, ele vai te auxiliar essa elasticidade, tá? Ele tem vitamina C também. Então, ele é muito rico, o chá verde. Mas, principalmente, você vai sentir isso na pele, tipo um rejuvenescimento natural. Ajuda os cabelos, olha, quero até mostrar. Hoje eu tô vindo mais cabelinho solto pra mostrar como todo esse processo anti-inflamatório que eu tô ensinando pra vocês tá fazendo bem pra mim. Eu tô usando, tá? Uso mesmo. Tem vitamina C, tá? E ele auxilia aumentando a nossa imunidade. Então, sim, normalmente, pessoas que fazem uso de chá verde têm menos gripes, têm menos gripes e menos resfriados, tá? Então, nós temos um corpo mais fortalecido. Significa que nós não vamos ter, não. Significa que é mais difícil você ter um quadro desse. Ele ajuda a prevenir infarto, derrame, AVC, porque ele limpa as nossas artérias muito bem. Ele auxilia na circulação sanguínea e ele diminui o que nós chamamos do colesterol, que nós queremos que seja menor mesmo o LDL. Então, isso é muito bom. O chá verde, ele realmente é um amigo do coração. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, né? Ou, pelo menos, cardiovasculares em relação, vamos colocar aqui, acúmulo de gordura nas artérias. Normalmente, é indicado o chá verde, tá? Em alguns casos, não. Às vezes, a pessoa tem pressão alta, não se sente bem. Aí, não. Né? A arritmia, porque dá uma arritmia também, hein? Daí não é legal, não. Mas, quando é o caso de acúmulo de gordura nas artérias, o chá verde já faz sentido. Como eu sei, normalmente, você está acima do peso, tá? Mas, isso é bom sempre conversar com o seu médico, ok? Outro ponto importante é que ele melhora muito. Ele auxilia a melhorar a relação da insulina. Sabe aquele pico de açúcar no seu sangue, que a gente fala que pode te dar uma resistência à insulina, ou mesmo te levar a um quadro de diabetes tipo 2? Como ele limpa as suas artérias, ele quebra esse tecido adiposo, e ele te dá uma saciedade, você realmente, quando começa a tomar chá verde, você fica mais tempo sem comer, entrando no processo de jejum. E isso é bacana, porque nós realmente conseguimos controlar o açúcar no sangue. Então, sim, o chá verde é muito bom para quem é diabética, em relação, principalmente, diabetes tipo 2, de você prevenir essa questão desses picos de açúcar no seu organismo. Como eu já falei anteriormente também, o chá verde, eu já citei algumas vezes aqui, que ele é um poderoso diurético, auxilia na circulação sanguínea. Quando nós temos um alimento ou um chá que auxilia na sua circulação sanguínea, você tem uma melhor circulação sanguínea, logo, também bom para quem, por exemplo, tem problema com trombose, varizes, vazinhos, dores nas pernas, mas também ele, por ser diurético, auxiliar no processo de circulação sanguínea, ele é muito bom para auxiliar em relação à pressão arterial. Então, sim, gente, se você quer controlar a sua pressão arterial, normalmente a gente utiliza chá verde, só que aqui eu tenho que deixar uma ressalva sempre. Quando a gente fala de pressão alta, cada caso é muito individual. Então, nós temos que saber se essa pressão está alta devido ao seu estilo de vida, devido aos alimentos que você coloca, a falta de atividade física, ou se você já tem uma pré-disposição. Se você já tiver uma pré-disposição, é muito importante você sempre também ir verificando o que você está utilizando, está utilizando, tá bom? Se se sentir mal, suspenda o uso, ok? Se der arritmia, suspenda o uso. Se o enjoo não passar em alguns minutos, suspenda o uso. O chá verde, ele melhora muito o desempenho durante a atividade física. Você não acredita que eu vou te fazer um desafio. Qual o desafio, Nutri? Toma um pouco de chá verde antes para a academia, se for durante o dia, porque se você tomar à noite, você não vai dormir, tá? Ele pode causar insônia. Então, quando você vai fazer atividade física e você utiliza chá verde, você vai perceber que dá muito mais disposição mesmo, você tem mais energia mesmo. Então, isso é muito importante. Então, já fica aí a dica C. Você precisa ter mais atividade, sentir mais disposta na academia, utilize o chá verde. Vai fazer mais sentido, você vai sentir mais disposta, tá bom? Outro fator muito importante para você também é entender que, sim, chá verde dá insônia. Então, nós não podemos utilizar chá verde à noite, porque à noite você vai ficar acordada. Então, ele tem cafeína? Tem. Normalmente, ele tem três vezes menos em torno do que um café, tá? Ele tem menos cafeína do que o café. E o tipo também de torragem dele é diferente do que os grãos do café. Então, logicamente, o mecanismo dele de ação é muito mais pelo intestino do que em relação à ação aqui ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso central, que é o processo do café direto. Então, o chá verde, tanto que ele é ótimo amigo do intestino, que eu já vou falar agora. Mas ele, sim, ele tem essa questão de deixar você mais disposta e deixar você acordada à noite. Eu tenho uma paciente que ela tomou o chá verde à noite, assim, no final da tarde achando que era o chá da tarde. Eu tinha colocado um chá verde, um chá pela manhã e um chá no período da tarde. O chá no período da tarde era a cavalinha e o chá do período da manhã era o chá verde. Gente, essa pessoa não dormiu a noite toda. Ficou ali, ó, olhando para o teto à noite e falou, gente, que chá você me deu? Eu pedi para ela tirar uma foto para eu verificar qual chá que ela tinha feito e ela inverteu os chás. Então, fica muito atenta. Não utilize chá verde à noite. Isso é extremamente importante, tá bom? Extremamente importante. Outro processo aqui também é muito amigo do nosso intestino. Sim, gente, o chá verde auxilia no seu funcionamento intestinal. E você vai perceber que quando você toma ele, junto com uma comida que tenha bastante fibras, que são a base de sementes, um processo de reeducação alimentar que a gente sempre fala aqui no canal, que é muito importante, mas você vai ver que ele vai auxiliar a sua função intestinal. Pessoas que utilizam o chá verde acabam indo mais ao banheiro. Isso ajuda muito a ter uma melhor absorção dos nutrientes. Não só pelo chá verde, mas pelas frutas que você come também durante o dia. Então, já fica aí a dica aqui. Sim, você deve utilizar chá verde e ele é amigo do seu intestino também. Fora que o nosso chá verde é muito amigo do nosso cérebro. Por quê? Porque ele auxilia a prevenção de Parkinson, Alzheimer, demência, todos os problemas neurodegenerativos. Não significa que você não vai ter. Significa que você vai diminuir a probabilidade de ter, principalmente se tem na família. Porque ele é muito antioxidante. Então, ele elimina as toxinas que poderiam estar levando ou acelerando esse processo no seu corpo. Você vai perceber também que quando você utiliza chá verde, você fica mais atenta. Então, o chá verde, além de ele ter essa proteção do seu cérebro, ele também auxilia a você ter mais atenção, mais foco, mais energia e foco. Então, isso é muito bacana. Vale a pena a gente fazer uso do chá verde. O chá verde, ele também auxilia a ter um bom humor. Ele tem, como eu lhe disse, cafeína. Então, sim, ele trabalha pelo nosso intestino. Mas, sim, ele tem uma ação pelo nosso sistema nervoso central. Porque tem cafeína, que é uma ação maior também intestinal. Então, ele libera a seratorina tanto da relação do intestino, que a gente sabe que tem muito, quanto da ação do nosso cérebro. Então, ele é muito bom para a questão de depressão, ansiedade, estresse. Nós utilizamos ele. Claro que em quantidades grandes vai atrapalhar esse processo. Você vai ficar mais agitado. Mas, tomando com moderação durante o dia, vai te dar mais concentração e foco. Então, diminuir esse caso de estresse e, logicamente, você tem que fazer todo um processo aí de conseguir combater aquilo que está te dando ansiedade. Mas, quando a gente fala da linha da nutrição, o que poderíamos estar fazendo dentro da nutrição para estar sendo associada, quem sabe, a um tratamento que você já esteja fazendo. Então, utilizar alimentos que liberam serotonina faz todo sentido. Então, utilizar chá verde faz todo sentido. E eu já disse que ele é um ótimo diurético, né? Então, auxilia muito em quê? Estimula, né? A você eliminar os líquidos. Ele é ótimo para o quê? Para combater a retenção de líquido. Isso mesmo. Então, aquele líquido que fica normalmente no final do dia. Quem não tem, né, gente? Um líquido aqui assim, aquela rosto que fica mais redonda, aquela perna que fica mais inchada, aquela mão que fica mais inchada devido à retenção de líquido. Se você é uma pessoa que fica muito sentada, o certo é levantar a cada 20, 30 minutos. 20 não, né? Mas, a cada 30 minutos, rapidinho, levanta e senta. A cada duas horas, dá uma caminhada aí de uns 5 minutos. Mas, utiliza chá verde para te auxiliar na circulação. Ele diminui essa retenção de líquido. E, Nutri, como que eu posso estar utilizando chá verde nesse processo? Muito fácil. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 500 ml de água, vai deixar essa água ferver. Essa água ferveu, você vai colocar uma colher de sopa de chá verde. Vai desligar a água, colocar uma colher de sopa de chá verde e vai cobrir. Se você achar muito, não precisa tomar 500 ml de água. Depois de 20 minutos, coa. Toma 250 ml hoje e guarda na geladeira, porque vale até 24 horas se você guardar na geladeira o chá. E toma o restante no dia seguinte. Eu gosto de fazer isso muito pela manhã. Por quê? Porque eu já acordo e tomo o meu chá e já fico disposta. Então, você faz 500 ml, toma 250 ml hoje e 250 ml amanhã. Aí, você vai utilizar o restante do dia outros chás que não precisam te estimular tanto a energia. Quer usar um pouco a mais? Beleza, pode usar. Conversa aí com a sua Nutri. Conversa com o seu médico. Vê se você pode estar utilizando, o que é muito importante. Então, vamos novamente lá. Deixa ferver, tá bom? É muito importante isso. Deixar ferver, desligar, colocar uma colher de chá, do chá verde, cobrir, deixar aí uns 20 minutos, escoar e beber metade e guardar o restante. Ou beber o restante no início da tarde. Não precisa beber seguido, senão você vai ficar muito enjoada. Outro ponto muito importante é que o chá verde, se você ferver ele, que seja 2, 3 minutos, ele vai amargar. O que é, normalmente o chá, quando ele já é amargo, você deixar ele fervendo, ele amarga mais ainda. Ele fica mais acentuado o sabor. Então, você ferveu a água, coloca o chá, desligou o fogo, cobriu ele, tá bom? E aí, depois de 20 minutos, você já pode beber o restante e guardar até 24 horas na geladeira. Mas você pode beber no início da tarde, se não lhe causar insônia. Então, quais os efeitos que ele pode causar? Gente, ele pode causar enjoo, ele pode causar dores estomacais, ele pode causar irritabilidade, ansiedade, arritmia. Então, se você tá se sentindo assim, você vai suspender o uso ou diminuir a quantidade. Contra-indicação. Se você tem hipertensão devido a alguma outra patologia, converse sempre com o seu médico, com a sua nutri. Grávidas, não utilize, porque ele realmente dá contração e ele é abortivo. As mamães que estão amamentando, bebezinhos aí, menos de seis meses, de forma bem especial, mas estão amamentando, cuidado, porque tudo que você amamenta leva pra criança. E tomar um chá que é energético, a criança pode ter cólica, mudar o sabor, ficar irritada. Então, muita paciência, quem sabe esse não seja o melhor chá pra você, tá bom? Problemas cardíacos mesmo, se você já sente um mal estar quando toma ele, não utilize. Se você faz tratamento pra insuficiência renal ou hepática, não pode utilizar sem conversar com o seu médico. E nunca, nunca utilize ele junto com remédios, porque toda vez que nós utilizamos algum chá junto com remédios, existem, né, interação droga-nutriente, o que pode diminuir a eficácia da mesma ou aumentar muito. Então, a gente sempre tem que conversar com os médicos e nunca utilizar no mesmo horário. Bem, agora você vai falar pra mim, se você chegar nessa parte do vídeo, você vai anotar. Nutra, eu cheguei até essa parte do vídeo, tá bom? E vi a diferença. E a diferença é aqui, o nosso segredo também. Por quê? Porque eu esqueci de colocar no vídeo original qual chá que você utiliza, né? Então, você pode comprar a granel, tá? Eu uso muito a granel. E esse via granel eu compro em loja de produtos naturais, que eu falo pra você. Adota uma loja de produto natural. Ou você pode utilizar o saquinho. Utiliza pelo menos aí para 200ml, 250ml, dois saquinhos. O saquinho, ele é mais macerado, ele é mais triturado, ele não tem aquela potência toda do chá. Então, normalmente, o saquinho é muito fraquinho. Pelo menos dois, tá bom? Mas eu gosto dele muito mais a granel e ele fica bem mais em conta se você compra em loja de produto natural. Então, adota uma loja aí que você curte, tá bom? E pode comprar a granel. Eu faço isso. Então, eu só coloquei essa parte aqui no vídeo. Encaixei aqui porque eu acredito verdadeiramente que você não poderia ficar sem ela. Beleza? Então, você vai escrever pra mim assim. Nutre! Cheguei até essa parte do vídeo e vi a diferença. E aí, eu já sei qual vai ser a diferença, tá bom? Eu tomo dois copos desse por dia porque eu não tenho insônia. Eu tomo um pela manhã e um depois do almoço. Tipo, uma hora depois do almoço. Mas eu não tomo ele no final do dia, tá? Porque senão eu vou ficar com insônia mesmo. Se você chegou até o final, você vai falar. Nutre! Descobri o seu segredo. Você vai falar se vai fazer uso como eu ou se vai optar por um copo só durante o dia que tá ótimo, tá bom? Só que você vai me contar. Logicamente, se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo. Porque eu vou te trazer muito mais dicas e mudar o seu estilo de vida. E mudar a sua maneira de ver, sim. A fitoterapia, o uso dos chás, dos shakes, dos shorts, dos sucos no seu dia. Não deixe de olhar sempre a descrição dos meus vídeos. Sempre tem novidade. E uma delas é o nosso grupo do WhatsApp. Onde você entra e recebe, sim, o link de vídeo novo no ar. Se você quer ser uma das primeiras, logicamente tem que entrar no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Ele tá aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E sempre tem muitas novidades por lá. Fica aguardando. Não esqueça de curtir esse vídeo. Gente, toda vez que você comenta e curte pra mim, faz todo sentido. E tem um belo de um sininho aí, tá vendo? Se inscreve no meu canal e toca esse bendito desse sino. Por quê? Porque toda vez que aparecer um vídeo, você já recebe aí no seu celular também uma chamadinha do YouTube falando A Nutri encaminhou um vídeo. E todos os dias eu tenho um vídeo pra te ajudar a alcançar o seu objetivo e ter um ano realmente transformador. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.